Acho que eu tô aprendendo, acho que eu tô aprendendo Meu canal tem torneio de Robux todos os meses, por isso se inscreve e vem jogar comigo Bora lá pessoal, aprendem a jogar esse jogo aqui, eu só sei que o F bate e o Q sai correndo Eu acho que a estratégia minha vai ser ficar longe dos caras, vamos ver, vamos ver Tá bola, tá bola, vai bola pra cá, será que tá vindo em mim? Não, não tá vindo Vou ficar longe do cara, não, tá longe, tá ali, deixa pra cá, alguém já morreu Alguém já foi de base e eu tô de pé Eu estou de pé, eu vou jogar base, olha lá, olha lá, a bolinha tá voando Descreve aí, em vez de jogar comigo nas lives, eu jogo na live com o pessoal Ai, 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 ô, 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 ô Ai, ai, a bola tá pra lá, a bola tá pra cá, sai bola de mim Nossa, tá muito rápida, faz isso não, faz isso não Ai, 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 será que eu tenho habilidade pra isso? Ai, será que eu vou ganhar de primeira? Não é possível que eu ganhe de primeira. A bola vem em mim. Calma. Vai. Bati. Bati. Ai. Ai, ai. Não. Ó, pessoal. O meu objetivo vai ser em pro servers. Eu quero ter 50 wins mais e ir pra esse server aqui, hein. Vai ser meu foco, hein. Vai ser meu foco. Lá vou eu de novo. Canal Tuca Gamer. Torneio de Robux todos os meses. Toma. Eu já mandei. Sai correndo. Foge. Ah. Não. Os códigos que eu usei, veio essa espadinha tão bonitinha aqui, o azulzinha, muito legal. E também veio algumas moedinhas. Então eu vou comprar alguma habilidade aqui, ó. Tem o super salto e tem a plataforma. Eu acho que eu vou comprar essa plataforma aqui. Não sei o que é. Ai, que delícia. Mas eu vou equipar e vamos ver o que é. Bora. Olha aqui. O Charles mandou aqui. Salve, galerinha. Bora, bora, bora aqui. Bora aqui. E agora eu vou usar a plataforma. Vamos ver o que ela faz. Ah, eu subo. Ah, eu subo aqui em cima. E agora eu sobrevivo, é? Tô aqui. Cadê a bola? Tá lá. A bola tá lá. Ah, tá. A plataforma acaba. Ah, é bom que você vê a bola subindo, né? Vamos ver. Não. Acabou, 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 acabou. Isso. Aí, acertei. Deixa eu usar o meu o quê? Ah, não dá ainda. Acabou. Acabou. Ah, o cara caiu ali. O cara levou a bolada na cabeça. Nossa, mete a espada na bola, meu. Oh, oh. Espada pra lá. Bola pra cá. É o ping pong. É o ping pong. Tá, eu vou testar. Eu quero testar. Vou usar aqui agora. Eu quero ver se eu vou sobreviver. Ah, vai. Lá vai. Lá vai de novo. Agora eu vou tentar ganhar. Essa plataforma é legal, hein? Gostei. Lá vai a bolana. Lá, boleito. Lá, boleito. Eu tô aqui em cima. Ai, ai, ai. E agora? Isso, o cara subiu lá. Tá eu. Uh, uh, uh. O cara já virou paçoca. Isso, o outro já virou farinha. Ah, eu caí. Socorro. Oh, oh. É meu. Ah. Pera aí. Eu preciso aprender. É a hora de dar o golpe. Eu não aprendi ainda. A hora certa de dar o golpe. Vai. Ah. Vamos tentar ir melhor agora. Vamos tentar ir melhor. Agora a bolinha vai ficar longe. Eu vou ficar longe da bola. Eu tô ficando muito próximo da bola. Não tá compensando. O cara já subiu. O cara é o avatar. O cara é o avatar com o controlador da terra. O dominador da terra. Vai. Uh. É o time. Ah, eu matei o cara, meu. Eu matei o cara. Eu matei o cara. Eu vou ser preso. Polícia Federal. Não, tá vindo. Bate. Ah, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo o time. Eu tô aprendendo o time. Vai. Socorro. Alguém chama a Polícia Federal. Uh, eu já tava preparado. Eu apertei porque eu achei que o cara ia dar a bolada em mim. E aí, toca a faca azul. Toca a espada azul. Uh, a espada do código. Ah, vai vir em mim. Vai vir em mim. Socorro. Alguém chama. Alguém chama. Ô, ô, ô. Bati. Mas era eu ou não era? Era o cara. Ah, não. Já dá o quê? Que de queijo. Ah, lá os caras lutando. Enquanto é que eu fico aqui. Só que sim. Mas aqui é eu. Eu sou o avatar. Aquele que domina a terra. Dominação de terra. Ah, o cara pulou a bola, meu. Ai, 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 ai. Ah, não. Ah, não. Eu tinha minha magia. Eu não tenho mais. Se viesse em mim. Ai, não tá vindo em mim. Ai, ai, ai. Tá pra lá longe. Eu vou ficar longe. Os caras brigam. Eu fico aqui. Ai, ai, ai. Eu quero ganhar uma. Uh, o cara virou paçoquita. Vai, cuidado. O cara virou pó. Só o pó da rabiola. Ih, o cara virou pó. Só o pó. Só o pó. O outro virou pó. Ai, ai, ai. Tem cinco. Bate. Ah. Ah, não. Acho que eu tô aprendendo. Acho que eu tô aprendendo. Uai. Ah. Ah. Agora eu vou ensinar como joga, hein. Vem. Venha. Já vou subir. Nossa, já subi lá pelota. Lá pelota já tá descendo. Ixi, já mandou o cara pro brecho. Lá vai, lá vai, lá vai. Tô eu aqui. Vai, vai. Bate, bate. Bate o ping pong. Ping pong. Ping pong. Nossa, os caras. Oi. Não, eu apertei muito antes. Oi. Oi. Ah. Sobe. Sobe. E é só. Tô aqui em cima. Tô esperando o meu momento de ganhar. Ai, caí. Vai. Ah, tô aprendendo. Tô aprendendo. Nossa, cadê na pelota? Cadê na pelota? Por favor, eu sou da paz. Eu sou da paz. Eu não quero ganhar. Não acredito. Não acredito. Vai. Ah, consegui. Vai. Não. Se eu não ganhar agora, o meu nome não é Mr. Beast. Vai. Já foi um cara. Já foi pro brejo, o cara virou árvore. Quem falece, vira árvore. Ah, cadê? Cadê na pelota? Lá, bola de pelota. Cadê? Tá na cabeça do cara. O cara não bate. Tá olhando. Ó, tem um cara aqui. Ixi. Ó. O cara subiu lá em cima. É assim que sobe, ó. É o cara lá do... É o Aang. É o Aang lá do... Ixi, cadê a bola? Tá lá. A bola tá vermelha. Tá vindo aqui. Bate. Uh, deu certo. Eu achei que eu tinha batido muito antes de mim. Não é possível. Bateu. Vai. Vai lá o cara. Não, eu. Eu tô sentindo que esse é meu momento. Agora tem pilastras. Com as pilastras eu vou me dar bem. Um cara já foi de base. Agora eu vou pra cima dela pelota. Agora eu já vou me esquivando. Eu vou me esquivando. Eu vou ganhar. Tô sentindo. Não. Ai. Consegui. Eu fico ansioso. Ah, meu. Os caras já vão mandar aqui. Ai, ai, ai. Eu acho que é agora. Mandei. É a minha vitória. É a minha vitória. Uh. Uh. Nossa, consegui. Joguei, meu. Nossa, eu joguei. Ela tá vindo. Lá pelotou de pelota. Lá pelotita. Venha. Uh. Ai. Tô bem. Batei. Uh. Uh. Não. Não. Vem com a bola de pelotão. Ah, olha aí. Batei o Dudu. Conta dois. Tchau, Dudu. Lá pelotita. Uh. Consegui. Uh. Ah, não. Eu. Ah, não. Ai. Vai, 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 vai. Vixe, tá tudo desaparecido. Uh, uh. Ah, piquinha. Eu ganhei um piquinha. Agora eu tô minecraft. Chegou tu vai vir. Cara já levou a bolada do pelotão. Lá vem. Lá vem. Toma. Vem pra lá. Toma. Tchau, Bru Bru. Sobe. Vai vir. Vai vir. Ah. No meu canal tem muito vídeo legal. Olha aí os vídeos que estão aí do lado. Acesse e veja jogar comigo nas lives e vídeos longos. Eu sou o Tuca. Toneio de Robux todos os meses. Tchau. Por quem vem lá. Quem vai. É o Tuca. Por quem vem lá. 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 Obrigado.